Para o ano de 2023 eu quero encorajar você a ter muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Existe uma diferença muito clara entre aquilo que possui preço e aquilo que possui valor. Por exemplo, pessoas não possuem preço, pessoas possuem valor. Sentimentos não possuem preço, você não compra um sentimento, você não compra uma afeição. Sentimentos possuem valor. E dinheiro compra aquilo que tem preço, mas nenhuma nota, nenhum cartão é capaz de comprar aquilo que tem valor. Por isso eu quero encorajar você, nesse ano, a ter e nutrir na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ambiente de convívio, aquilo que tem valor e não aquilo que tem preço. Porque aquilo que tem preço, o dinheiro pode comprar, mas aquilo que tem valor, faz-se necessário investimento de vida, investimento de tempo. Bem-aventurado é aquele que se cerca na vida daquilo que tem valor. Que eu e você possamos viver junto daquilo que tem valor e não daquilo que tem preço. Porque aquilo que tem preço, perece, deteriora e acaba. Mas tudo que tem valor, durará eternamente.